Se bora que o raquete chegou Meu burrinho afamado ficou Paredão na carroça, novidade do Lu Meu policarpo puxa o paredão na carroça O batidão estala e a galera gosta Meu policarpo puxa causando ostentação Eu sou vaqueiro estourado do paredão Meu policarpo puxa o paredão na carroça O batidão estala e a galera gosta Meu policarpo puxa causando ostentação Eu sou vaqueiro estourado do paredão É pra tocar no paredão Tá estourado Itedivucações.com.br Sou vaqueiro do sertão mas sempre gostei de barra Mulherada do meu lado, cavalo e cachaça Para renovar montei o paredão Tá virando moda essa ostentação Como não tenho carro ou vou na carroça Vou testar o bicho agora com passeio na roça Meu burrinho afamado ficou Com o paredão na carroça A novidade estourou Segura! Meu policarpo puxa o paredão na carroça O batidão estala e a galera gosta Meu policarpo puxa causando ostentação Eu sou vaqueiro estourado do paredão Meu policarpo puxa o paredão na carroça O batidão estala e a galera gosta Meu policarpo puxa causando ostentação Eu sou vaqueiro estourado do paredão Meu policarpo puxa o paredão na carroça O batidão estala e a galera gosta Meu policarpo puxa causando ostentação Eu sou vaqueiro estourado do paredão Meu policarpo puxa o paredão na carroça O batidão estala e a galera gosta Meu policarpo puxa causando ostentação Eu sou vaqueiro estourado do paredão Meu parceiro Giovanni Gravações E te divulgações CDsmanias.net Divulga que é sucesso Aê, paixão! E sente o som do meu friseiro Robert Rios Alô DJ, aperte o play no paredão, vai tocar Esse swing baladeira, as mina fica louca Bota pra mexer, então pode rebolar Balança o bumbum, para lá e para cá Alô DJ, aperte o play no paredão, vai tocar Esse swing baladeira, as mina fica louca Bota pra mexer, então pode rebolar Balança o bumbum, para lá e para cá Eu disse balança o bumbum, vai Balança o bumbum, balança o bumbum As mina fica louca Não balançar bumbum, não balançar bumbum Com o oito colado e ninguém pode descolar Eu disse balançar bumbum, não balançar bumbum Não balançar bumbum, não balançar bumbum As mina fica louca Não balançar bumbum, não balançar bumbum Com o oito colado e ninguém pode descolar Estação da Rocha, Black CD, Josafá Divulgações Eita meu paredão Colou e tá colado Alô DJ, aperte o play no paredão, vai tocar Esse swing baladeira, as mina fica louca Bota pra mexer, então pode rebolar Não balançar bumbum, para lá e para cá Alô DJ, aperte o play no paredão, vai tocar Esse swing baladeira, as mina fica louca Bota pra mexer, então pode rebolar Não balançar bumbum, para lá e para cá Eu disse balançar bumbum, não balançar bumbum Não balançar bumbum, as mina fica louca Não balançar bumbum, não balançar bumbum Com oito colado e ninguém pode descolar Eu disse balançar bumbum, vai Não balançar bumbum, não balançar bumbum As mina fica louca Não balançar bumbum, não balançar bumbum Com oito colado e ninguém pode descolar Eu disse balançar bumbum, não balançar bumbum Não balançar bumbum, as mina fica louca Não balançar bumbum, não balançar bumbum Com o oito colado e ninguém pode descolar Eu disse balança bumbum, vai, não balança bumbum Não balança bumbum, as mina fica louca Não balança bumbum, não balança bumbum Com o oito colado e ninguém pode descolar Alô, minha galera de São Paulo, minha galera da Bahia Curtindo o piseiro do vaqueiro itdivulgações.com.br E o vaqueiro chegou Robert Rios É pra tocar no paredão E toca, toca meu piseiro Meu patrão viajou Vendeu a chave da fazenda Hoje aqui vai rolar farra Hoje a noite vai ser pequena A vaqueirinha chegou Pois bateu forte o coração E o piseiro que embala Ao som do meu paredão Hoje carroça vai virar cama E o celeiro vai virar motel E que se dança e a vaca foi pro bresto Curtindo toa, toa, hoje tem lua de mel Hoje carroça vai virar cama E o celeiro vai virar motel E que se dança e a vaca foi pro bresto Curtindo toa, toa, hoje tem lua de mel Segura! E é hoje que eu afogo as minhas mágoas É hoje que eu vou encher a cara É hoje que o couro vai comer É hoje que eu afogo as minhas mágoas É hoje que eu vou encher a cara É hoje que o couro vai comer E hoje só vai dar eu e você E é hoje que eu afogo as minhas mágoas É hoje que eu vou encher a cara É hoje que o couro vai comer E hoje só vai dar eu e você E é hoje que eu afogo as minhas mágoas É hoje que eu vou encher a cara É hoje que o couro vai comer E hoje só vai dar eu e você E o raquete é sucesso E o raquete chegou O Luí tá colado Prenoscds.net E o chão cds Que burra que é sucesso Meu patrão viajou Me deu a chave da fazenda Hoje aqui vai rolar Hoje a noite vai ser pequena A vaqueirinha chegou, chegou, chegou Pois bateu forte o coração E o frisequimba Ao fundo meu paredão Hoje carroça vai virar cama E o celeiro vai virar motel E quem se dança e a vaca frango brecha Tô curtindo tô à toa Hoje tem lua de mel Hoje carroça vai virar cama E o celeiro vai virar motel E quem se dança e a vaca frango brecha Tô curtindo tô à toa Hoje tem lua de mel E toca o paredão É hoje que eu afogo as minhas mágoas É hoje que eu vou encher a cara É hoje que o couro vai comer E hoje só vai dar eu e você É hoje que eu afogo as minhas mágoas É hoje que eu vou encher a cara É hoje que o couro vai comer E hoje só vai dar eu e você É hoje que eu afogo as minhas mágoas É hoje que eu vou encher a cara É hoje que o couro vai comer E hoje só vai dar eu e você É hoje que eu afogo as minhas mágoas É hoje que eu vou encher a cara É hoje que o couro vai comer E hoje só vai dar eu e você E o banquete chegou Acervo News, Portal Barrocha E tem divulgações ponto com ponto BR Hoje eu fui de você Amanhã eu sou dela Hoje eu fui de você Amanhã eu sou dela Sou porrozeiro baladeiro Eu vou fazer amor com ela Sou porrozeiro baladeiro Eu vou correr pros braços dela Segura o piseio do vaqueiro Que o vaqueiro tá chegando E é sucesso E é sucesso E vai tocar no paredão Anzinho, cedeiras Tiaguinho, gravações Pode empurrar o vaqueiro Que é sucesso Ô meu amor, eu quero te dizer Gosto de você, mas não posso casar Se um dia carregar uma aliança no dedo A minha liberdade pode acabar Sendo assim, pra nós será melhor Sou como um passarinho, gosto de voar Não fique aí à toa nessa persistência Então escute agora o que eu vou falar E dê divulgações ponto com ponto BR E hoje eu fui de você Amanhã eu sou dela Hoje eu fui de você Amanhã eu sou dela Sou porrozeiro baladeiro Eu vou fazer amor com ela Sou porrozeiro baladeiro Eu vou correr pros braços dela Hoje eu fui de você Amanhã eu sou dela Hoje eu fui de você Amanhã eu sou dela Sou porrozeiro baladeiro Eu vou fazer amor com ela Sou porrozeiro baladeiro Eu vou correr pros braços dela É, tá só nem gostoso de balançar, viu? Vem que o vaqueiro chegou Robert Rios Divulga que a sucesso é pra tocar no paredão Ô meu amor, eu quero te dizer Não gosto de você, mas não posso casar Se um dia colocar uma aliança num dedo A minha liberdade pode acabar Sendo assim pra nós será melhor Sou como um passarinho, gosto de voar Não fique aí à toa nessa persistência Então escute agora o que eu vou falar E o vaqueiro vai dizer mais uma vez assim, ó E hoje eu fui de você Amanhã eu sou dela Hoje eu fui de você Amanhã eu sou dela Sou porrozeiro baladeiro Eu vou fazer amor com ela Sou porrozeiro baladeiro Eu vou correr pros braços dela Hoje eu fui de você Amanhã eu sou dela Hoje eu fui de você Amanhã eu sou dela Eu vou fazer amor com ela Sou porrozeiro baladeiro Eu vou fazer amor com ela Hoje eu fui de você Amanhã eu sou dela Hoje eu fui de você, amanhã eu sou dela Sou porrozeiro baladeiro, eu vou fazer amor com ela Sou porrozeiro baladeiro, eu vou correr pros braços dela É tapizeiro bom, isso é Robert Rios Seu CDS, viradeiro CDS, amor CDS, empurra que é sucesso Eita meu piseiro, pode chegar que o Raquel chegou valendo E pode balançar, pode, pode balançar Tô chegando na balada, tô doido pra balançar Hoje é sexta-feira, dia de parria Mulherada muito boa, hoje não pode faltar Solte o som do meu piseiro que eu quero varrear E eu quero varrear Será que tem caixa, só tem, traz pra nós Hoje eu não me canso, vou cantar, soltar a voz A galera toda embala, ao som do meu piseiro Pode chegar, mulherada, pode vir que eu tô solteiro Pode vir que eu tô solteiro Bebinho doidinho, louquinho pra varrear Hoje meu forró não para, paredão vai estourar Bebinho doidinho, louquinho pra varrear Hoje meu forró não para, mulherada endoidar Bebinho doidinho, louquinho pra varrear Hoje meu forró não para, paredão vai estourar Bebinho doidinho, louquinho pra varrear A mulherada muito louca, paredão vai estourar E pê divulgações ponto com ponto BR Eu tô chegando na balada, tô doido pra balançar Hoje é sexta-feira, dia de farria Mulherada muito boa, hoje não pode faltar Sente o som do meu piseiro que eu quero farria E eu quero farria Será que tem cachaça? Tem, traz pra nós Hoje eu não me canso, vou cantar, soltar a voz A galera toda em bala, ao som do meu piseiro Pode chegar mulherada, pode vir que eu tô solteiro Pode vir que eu tô solteiro Bebinho doidinho, louquinho pra farria Hoje meu forró não para, a pared não vai estourar Bebinho doidinho, louquinho pra farria Ao som do meu piseiro que eu quero balançar Bebinho doidinho, louquinho pra farria Hoje meu forró não para, a pared não vai estourar Bebinho doidinho, louquinho pra farria Ao som do meu piseiro que eu quero balançar Bebinho doidinho, louquinho pra farria Hoje meu forró não para, a pared não vai estourar Bebinho doidinho, louquinho pra farria A mulher anda muito louca, paredão da história Alô minha galera de Minas Gerais, Piauí, Tocantins Cidilson do Piseiro, Robert Rios, colô e tá colado E a farra tá chegando com o vaqueiro Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na braça, a gente esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na braça, a gente esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Meu avião pousou, tá cheio de mulher Só convidei a atriz, um beija como é Preparei a bebida, é parro o dia inteiro Robert Rios chegou no caminhão do vaqueiro A farra começou com banho de ojibá As mina tão dançando em cima da minha jaguar O drone tá no ar, filmando o desmandeiro Aqui o motel calando, a cama é cheia de dinheiro Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na braça, a gente esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na braça, a gente esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na braça, a gente esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Meu avião cruzou, tá cheio de mulher Só convidei a atriz, um beija como é Preparei a bebida, é parro o dia inteiro Robert Rios chegou no caminhão do vaqueiro A farra começou com banho de ojibá As mina tão dançando em cima da minha jaguar O trono tá no ar Filmando o desmantelo Colô e tá colado, é estudo do vaqueiro Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na braça, a gente esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na braça, a gente esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na fazenda do vaqueiro E a mulherada vai colar assim com o Robert Rios E pode jogar no piseiro E pode balançar itdivulgações.com.br Robert Rios Colô e vai colar Eu nasci na cidade criado no interior Ei, novinha chegou filho do doutor Doido por vaquejada, porró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Nasci com coragem O chefe foi meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montado em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o topo do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o vaqueiro do sertão Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o topo do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o vaqueiro do sertão E vai no chão, vai no chão Novinha vai no chão E vai no chão, vai no chão E vai descendo até o chão E vai no chão, vai no chão Descendo até o chão E vai no chão, vai no chão Joga-se! Meu parceiro DS Santana Flávio Moreno de vulgações Eu nasci na capital criado no interior Ei, novinha chegou filho do doutor Doido por vaquejada, porró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Nasci com coragem, puxei foi meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montado em meu cabalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o topo do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o topo do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o topo do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o vaqueiro do sertão E vai no chão, vai no chão Novinha vai no chão, e vai no chão, vai no chão Tocando no paredão, e vai no chão, vai no chão Novinha vai no chão, e vai no chão, vai no chão E vai descendo até o chão Puxa no solinho que é sucesso Alô galera de Brasília, Rondônia, Mato Grosso Divulga que eu tô chegando Itdivulgações.com.br Isso aqui é forró, viu? É o vaqueiro chegando mais uma vez pra fazer sucesso aqui pra galera Maria foi embora e eu não sei se ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi embora e eu não sei se ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem E sabe o que ela tem E sabe o que ela tem Maria foi embora e eu não sei se ela vem E sabe o que ela tem E sabe o que ela tem Maria foi embora, mas não sei se ela vem Eu sou o vaqueiro, meio desmantelado Maria reclama, diz que sou homem casado Hoje cheguei em casa, não encontrei ninguém Maria foi embora, mas não sei se ela vem Eu sou o vaqueiro, meio desmantelado Maria reclama de que sou homem casado Hoje cheguei em casa, não encontrei ninguém Maria foi embora, mas não sei se ela vem Maria foi embora e eu não sei se ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi embora e eu não sei se ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem E sabe o que ela tem, e sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas não sei se ela vem E sabe o que ela tem, e sabe o que ela tem Maria foi embora, mas não sei se ela vem Tranque Bahia, divulgações Jaca, CD estourado Pode jogar com essas setas Maria foi embora e não sei se ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas não sei se ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem E sabe o que ela tem, e sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas não sei se ela vem E sabe o que ela tem, e sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas não sei se ela vem Eu sou vaqueiro, meio desmantelado Maria reclama, diz que sou homem casado Cheguei em casa, não encontrei ninguém Maria foi embora, mas não sei se ela vem Eu sou vaqueiro, meio desmantelado Maria reclama, diz que sou homem casado Hoje cheguei em casa, não encontrei ninguém A mulher foi embora, mas não sei se ela vem Maria foi embora, mas não sei se ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas não sei se ela vem Maria não me deixe, ela sabe o que ela tem E sabe o que ela tem, e sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas não sei se ela vem E sabe o que ela tem, e sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas não sei se ela vem Volta, Maria! Alô, minha galera de São Paulo! Galera do Nordeste! Itdivulgações.com.br E o vaqueiro também fala de amor, viu? Pode chegar juntinho que o piseiro quer certo Colou, Itacolá! Palmeiras de Rios Porque você me liga e não fala nada Eu subo as batidas do seu coração Noivo e sozinho aqui em plena madrugada Eu sei que é você pela respiração E diga então onde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Eu tô falando sério, não te quero Só mais uma vez Alô, paixão Fala que me ama Oh, não É só o amor na cama Alô, paixão Vem e vai dormir Oh, não É melhor você vir aqui Itabaiana CDs Juninho CDs É estouro, papai E o vaqueiro chegou Porque você me liga e não fala nada Eu subo as batidas do seu coração Nós dois sozinhos aqui em plena madrugada Eu sei que é você pela respiração Que pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Eu tô falando sério, não te quero Só mais uma vez Alô, paixão E fala que me ama Oh, não É só o amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Não, não É melhor você vir aqui Quero te amar Quero você pra mim Você é minha vida Te amo até o fim Seus olhos tão brilhantes É o meu paraíso Longe de você Ficar Eu não consigo Alô, paixão E fala que me ama Oh, não Não, não É só o amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Não, não É melhor você vir aqui Itdivulgações ponto com ponto BR Aê, bebê Vem fazer o gemidão Que é um vaqueiro Vem Eu me amarro no teu jeito Tu descendo até o chão Sei que tu tá querendo Sentir meu pancadão Vai pisar E todo final de semana Me encontro com uma vozada Tocando um novo CD Tem que respeitar a pancada Pode vir assim, ó Gatinha vem fazer a mão Gatinha vem fazer a mão Vou entrar aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem sentir o pancadão E vem sentir o pancadão Gatinha vem fazer a mão Gatinha vem fazer a mão Vou entrar aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir o pancadão Do vaqueiro Gustavo Cedes Jairo Recordes Divulcão do vaqueiro E quer só sucesso Joga duro E pode balançar Hoje é sexta-feira Vou ligar meu paredão Vou te levar logo Pra escutar o gemidão Eu me amarro no teu jeito Descendo até o chão Sei que tu tá querendo Sentir meu pancadão Sentir o pancadão do vaqueiro E todo final de semana Me encontro com uma vozada Tocando um novo CD Tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer a mão Vou entrar aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir o pancadão Gatinha vem fazer a mão E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem sentir o pancadão Gatinha vem fazer a mão Vou entrar aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir o porcadão Gatinha, vem fazer amor Ou entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir o porcadão Do vaqueiro Segura que é sucesso, esse é moral É Robert Rios Alô, minha galera do Pará Maranhão Segura que o vaqueiro tá chegando Pra botar com dor aí pra vocês É, sabe o que eu quiser ITDivulgações.com.br